O barroco, ele evoluiu, ele andou bastante em Portugal ali no século XVII, né? E aí a gente teve, logo depois, com as classes sociais sendo estruturadas ali, o romantismo, ele vem, no caso de Portugal, a partir do século XVIII ali, ele vem muito forte. E aí eu separei aqui o Bocage, que eu acho que todo mundo já ouviu falar um pouquinho do Bocage, né? E aí eu queria... vamos acompanhar um pouquinho aqui o texto? Tem algum problema? Vocês estão conseguindo ver direitinho? Sim. Vamos, né? Então vamos pegar aqui, ó, Bocage, o legado clássico, só pra gente descontextualizar. Ok? Então eu fiz só uma revisãozinha atrás ali, pra gente recuperar o nosso... falando um pouquinho do barroco e tal. A gente trabalhou muito mais na sala de aula, tô apenas relembrando, retomando, né? Aí agora a gente vai entrar aqui especificamente um pouquinho no Bocage, um pouquinho na... já entrando um pouquinho no romantismo. E aí a gente vai se dedicar um pouquinho ao Bocage, tá bom? Esse é o nosso conteúdo novo, de certo modo. Então, só pra gente pegar alguns pontos aqui, ó. Quantos estudiosos da nossa literatura têm se ocupado de Bocage, passado aquele período de um estéreo acertar e desacertar de fatos e figuras da sua vida, que raramente ultrapassava o âmbito da biografia romanciada, quando não meramente anedótica? Todos esses concordam geralmente numa afirmação a saber. Que este poeta é, pelo gosto da confidência, pela veemência com que exprime os seus sentimentos, pela melancolia que empregue nos seus versos, e ainda pela preferência pela natureza selvagem, que é bem importante, um dos poucos sete cientistas portugueses a merecer a designação de pré-romântico. Aí explica por que a gente, então, vai dar uma olhadinha no Bocage, tá bom? A gente já vai fazer uma transição aí, já, porque a gente vai chamar aqui de pré-romântico, tá? E por que ele seria pré-romântico? Você viu aqui que ele é considerado pré-romântico por isso, né? A sua expressão de sentimento, a sua melancolia, e ainda a preferência pela natureza selvagem. Esses ingredientes aqui, ó, eles são, né, típicos do romantismo. E aí ele diz aqui, vamos entender no tempo, esta é a qualidade que ele tem dado jus à atenção de quantos procuram, e com razão descobrir da passagem do século XVIII, que é 1700, para o século XIX, que é o momento que nos interessa aqui bastante. os germes do romantismo. O que que acontece? Eles falam aqui, ó, aqui no texto do Rocha Pereira, ele diz assim, ó, efetivamente, depois da estagnação poética de grande parte do século XVII, ou seja, o século XVII realmente não foi um século com muita produção, qual que é o século XVII? 1600. Que vai pegar aí a própria violante do céu, que ela é de mil, ela vai ali, tá em 1620, 1630, por aí, né? E depois de tentativas neoclássicas, que não se distinguem em geral pela vitalidade. Aí a gente vai trabalhar Arcádia Lusitana logo mais, a gente precisa trabalhar um pouquinho, né? A gente, a gente precisa estudar um pouquinho Arcádia Lusitana, porque essa Arcádia Lusitana veio para o Brasil, um pouco na época mesmo que ela estava acontecendo, tá? O que que é o neoclássico? Neoclássico. No Brasil nós estudamos, pessoal. Não sei se vocês lembram que no Brasil nós estudamos o neoclássico, que foi o... 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 o Cláudio Manuel da Costa, que foi o... ô meu Deus, o que que é, o que escreveu Marí de Diceu? Ai Jesus, tô com amnésia. Tem até o vídeo que eu fiz lá no canal sobre ele. Tá, depois eu lembro que era o juiz, né? Tomás Antônio. Isso, Tomás Antônio Gonzaga, né? Exatamente. Nossa, tô ficando com amnésia. E que tinha os indianistas, né? Basílio da Gama e o Frei de Santa Rita Durão, né? que a gente... que eram... que eram os neoclássicos brasileiros. São os neoclássicos brasileiros aqui. E aí a Arcádia Lusitana era um modelo em Portugal, muito forte. Principalmente por causa das ideias na época da corte... da corte europeia do Voltaire e do Rousseau. Aquela coisa de reunir pra discutir poesia, de reunir pra discutir filosofia. Aquela coisa toda aí. Tá? Então deixa eu pegar mais um... alguma coisa legal aqui do Bocage. Ó. Deixa eu pegar aqui. O que que a gente poderia pegar dele aqui? Deixa eu pegar um poema dele antes. Deixa eu pegar um poema do Bocage antes. Só pra gente entender um pouquinho. Algumas características do Bocage. Deixa eu pegar um que é bem famoso dele. Isso. Aqui, ó. A morte de Leandro Ero. Vamos entender aqui um pouquinho. Deixa eu maximizar aqui. Pra ver direitinho aí? Sim. Isso. Então, Bocage é muito importante, porque justamente ele... Uma característica legal, pessoal, quando a gente pensa em romantismo, é poesia fácil. Então, quando vocês ouvirem falar romantismo, saibam que você vai ter aí frescor, facilidade de... não é como o barroco, que é difícil. Ou até mesmo como o arcadismo. Vocês lembram que a gente trabalhamos o Claudio Manuel da Costa, Vila Rica, dificílimo. Quase ninguém estuda Vila Rica, porque é muito difícil. É uma mistura de história com mito, com um monte de coisa no meio. Então, é bem difícil. Quando você pega... Quando você pega um poeta romântico, você tem leveza. Então, é uma característica... E o Bocage, principalmente, porque ele tem uma característica muito de expressividade. Então, esse poema aqui, ele é interessante, porque ele vai pegar também elementos da... O que na época era pra ser mitologia grega, ele vai pegar um pouquinho dos elementos clássicos e vai realocar. Olha só o tamanho do verso, né? De horrenda serração corroada à noite, surgira a muito da ciméria gruta, tapando o longo céu com as asas longas, reina em meio o universo. Perceberam a diferença de tamanho de verso? Então, você tem um verso longo, tapando o céu longo, tapando o longo céu com as asas longas, dez. Reina em meio a univer sete. Olha que interessante. Esse com dez e esse com sete. E eu quero falar uma coisa pra vocês. Vamos ver isso aqui, ó. Ocupam-lhe os degraus do negro trono. Ocupam-lhe os degraus do negro... Acho que vai dar dez. Ocupam-lhe os degraus do negro trono. Dez. A tristeza, oci, lém. A tristeza, oci, lém. Sete. Gente, sabe o que isso significa? Quando eu tenho um dez, um sete, como ele coloca aqui no meio desse poema? Sete representa cantigas. Sete representa música. Sete representa liberdade de expressão. Sete representa as redondilhas maiores, as cantigas, as músicas populares, a leveza das cantigas de roda. Tudo que é sete está ligado à cantiga, está ligado à música. Então, basicamente, a gente tem um diálogo aqui entre dez e sete. É como se a gente estivesse falando o seguinte. Dez você já sabe que é decassílabo, lembra clássico. E sete é romântico. Então, você tem uma brincadeira interessante aqui entre o dez e o sete. Proposital, no mesmo poema. Então, você vê o romantismo querendo entrar no clássico. O elemento fácil querendo entrar no elemento retórico. Tranquilão? Podem perguntar, pessoal. Escutem o microfone aí. Alguém está comendo alguma coisa? Não, né? Normalmente, nessas aulas online, o pessoal come bastante. Só não pode beber pinga, tá, pessoal? Daqui a pouco fica bêbado, né? Pode beber açaí, essas coisas, sim. Essas coisas, né? Então, só para a gente continuar aqui. O medo, a solidão, o amor e o crime. Vô, olhem, roda, lúgubres, fantasmas. Opa, coisa boa aqui, ó. O medo, a solidão, o amor e o crime. Aves sinistras pousam ali no grêmio. Eis manso e manso as nuvens, e senta o messe, eis o líquido peso. Rompe os enormes, carregado os bojos. Em torrente, sussurra e cai na terra. Arrebentam furacões. O que vocês estão sentindo aqui? Flamejam raios. O estrondoso trovão no céu rebrama. O elesponto nas rochas ferve e ronca. Tu, abdeno amante. Vocês lembram dessa história aqui, né, pessoal? Tuvelas, vocês lembram dessa história que a gente começou a contar na aula e de repente a gente tocou a sirene e a gente saiu correndo para fugir do vírus? Não foi? Não foi mesmo assim que eu acho que a pandemia chegou mesmo? Tocou a sirene, aquela sirene da Segunda Guerra, e a gente saiu correndo e ficou escondido. E aí a gente saiu assim para ver se está radioativo ainda, se tinha morrido todo mundo. A gente acabou... Depois vocês pesquisem aí o que é aqui, ó. A morte de Leandro e Ero. Vocês vão lembrar. Quem quiser pesquisar aí, pode falar. Vocês lembram dessa história? Deixa eu aparecer aqui meu focinho aqui. Mas vamos continuar nela aqui, aí a gente já volta para ela. Está vendo esses elementos aqui? Medo e solidão, lúgubres fantasmas, aves sinistras. Tudo isso, pessoal, já é coisa do romântico, romantismo. Se você pegar a pintura romântica, é muito bom a gente entender o romantismo um pouco pela pintura. Vamos pegar aqui no Google, romantismo e pintura. A gente pega aqui. A gente tem esse tipo de pintura aqui, que é uma pintura, como eu diria, do romantismo da corte, que era a pintura feita. Mas a gente tem, por exemplo, alguns quadros onde tem muita coisa assim, muita confusão, muito medo, muito terror. Vocês sabem que o Dráculo de Breakstock é romântico. Aquela coisa do medo, aquela coisa da noite. Deixa eu ver se aqui nós temos um aqui. Ó, Teodólico. Cadê? Não sei se ele vai estar... Mas é bem na época do romantismo essa aqui, por exemplo, só para vocês terem uma ideia. Ó, deixa eu ver se eu consigo fazer ela ficar grande. A balsa da medusa. Meu Deus, só abre ela pequena. Não se faz mais pintura como antigamente para a gente ver aqui, né? Deixa eu fechar essa... Deixa eu ver se ela vai abrir grande aqui. Nenhum lugar. Acho que vai abrir. Ó. Estão vendo aqui a pintura? Que top, romântica. 1818, bem ali, né? Olha só. Tempestade, corpos, né? Estão vendo aqui? Essa coisa da bandeira eles adoram, né? Essa coisa da liberdade. Isso aqui é o clichê da pintura, né? As ondas, ó. Tá vendo? É o Guericó, a balsa de medusa. Então, ó, parece um pouco com o poema do nosso querido Bocage, né? O medo, a solidão, o amor, o crime, lúgubres, fantasmas, tristeza, rebentam furacões, nuvens. Concorda comigo? Que tem um pouco disso? O romantismo tem um pouco disso aqui? Gente, você viu que quadro fantástico esse aqui? Esse aqui, quer ver? Que eu acho top demais, gente. Eu fiz até um texto sobre ele. Esse aqui, ó. O Saturno devorando. Aqui, ó, do Góia. Esse quadro aqui é um dos quadros considerados mais tenebrosos da arte. Cadê? Aparece, Saturno? Ó. Tá vendo aqui, ó? Que top. Tão vendo aí? Belezinha, né, gente? Saturno devorando o seu próprio filho. Ele é de 1820, mais ou menos, por aí. Tão vendo aqui? Isso é o romantismo também, de certo modo. Essa subjetividade também já é a expressão da mente, ó. Não é exatamente Saturno comendo o próprio filho. É uma metáfora, né? Ele é uma metáfora. E vocês sabem que o romantismo, vocês estudaram o romantismo, o romantismo é a metáfora pura. Ele é metafórico. Eu não consigo expressar meu sentimento, eu uso uma metáfora para expressar meu sentimento. Olha que quadro sensacional. Eu estou colocando isso porque na literatura a gente começa a ver um pouco isso, ó. E aí ele vem aqui, ó. Ele diz aqui, ó. Estrondoso, eu desponto nas rochas, ferve e ronca. Tu, abdeno amante, tu velas neste horror com a saudade. Já corres em sofrido as ermas praias. Não de até uso, arremessar-te ao pego. É destra um nadrador, talhado às vagas. Teus gostos... Gostos. Meu Deus, é gostos ou gostos? Esses plurais metafônicos matam a gente, né, pessoal? Teus gostos. Eu preferiria teus gostos. Eu vou deixar isso aqui pra mim pra estudar. Passar amanhã estudando, sabe? Não vou fazer nada amanhã. Vou só estudar isso aqui. Demandar na oposta margem. Por que que oposta é assim e oposto... Olha outra coisa pra gente estudar, pessoal. Não é? Isso aqui chama-se na língua portuguesa ortoépia, sabia? Por que que oposta é aberta e oposta é fechada? Tá, mas não tem nada a ver com a literatura. E aí, tarará, tarará, ele vem falando, ele vem a uma narrativa, uma narrativa livre, solta, com uma versificação já saindo do barroco, já saindo do clássico. Vocês lembram dessa história? Vocês lembram dessa história? Deixa eu te interromper aqui para conversar com vocês aqui mais fácil, senão não estou vendo nada. Vocês lembram dessa história? Quem lembrou? É o livro que Leandro foi nadando, morreu, quanto encontrar a ego, né? E aí, nós trabalhamos em sala antes da pandemia. Antes de tocar a sirene, a gente sai correndo, fugindo do vírus, né? Tipo o filme do apocalipse. Exatamente, exatamente. É essa parte aí do... É o mito. Onde o mortal faz um sacrifício, né? Pela deusa. E ele é hábil, mas de repente ele... E tem uma cena dele, tem um quadro dele. Se eu não me engano, só para a gente entender, acho que tem... Deixa eu pegar aqui, eu já projeto para vocês. Tem um quadro. Ó. Ó, a história é simples, ó. Só para a gente entender. A Ero é a sacerdotisa de Afrodite, que ela vivia numa torre na cidade de Sesto, na margem do estreito de Elesponto. Nossa, esse nome é legal, hein? O atual estreito de Dardas Tênis, na Turquina. E Leandro, ele é um jovem da cidade de Abidos, localizado na margem do outro lado. Leandro se apaixona por Ero e todas as noites, o jovem nadava atravessando o estreito para se encontrar com a amada, sendo guiado pela tocha que ela acendia no alto da torre. Ó, que top. Sucumbido por palavras gentis e argumentos de Leandro, de que não faria sentido Afrodite, deusa do amor e do sexo, atender as orações de uma virgem, Ero permitiu-se entregar a Leandro, não mais o recusando. E assim ficaram por um quente verão. Gostei desse quente verão aqui da narrativa aqui. Entretanto, em uma noite de inverno, durante uma de suas travessias, uma tempestade apagou a chama da torre que guiava Leandro, que o impossibilitou de encontrar seu caminho perdendo e indo em direção ao mar até se afogar. Então, mulheres, não apaguem a chama, não apaguem a tocha de vocês, porque de repente o varão, ele pode estar aí perdido no meio dessas ondas aí, e morrer afogado. E o que é pior do que apagar a tocha? Pior, seu Miguel, é ver o cara morto. E é isso que a gente vai ver aqui, que tem a imagem dele. Tem vários quadros, várias pinturas de Leandro e Ero. Ih, já coloquei Leandro, apareceu Leandro e Leonardo. Meu Deus. Vamos pegar alguns quadros aqui, vou projetar para vocês aqui, vocês também podem pegar aí no... Vocês podem pegar no Google de vocês, mas não tem o meu comentário, o meu comentário sempre cultural. Comentário cultural. Comentário cultural. Ó. Nosso comentário culto. Aqui, ó. Olha a carinha de Ero. Hero. Quando vê o coitadinho do Leandro. Aqui, ó. Né? Olha a tristeza dela, ficou louca. Esse aqui também é legal. Esse aqui, ela fica, né? E a Afrodite é invejosa, né? A Afrodite... Olha essa aqui também. Que massa. Olha como a mitologia, ela é culto... É como a mitologia projeta na cultura, né? Reflexos culturais. Você pega o Bocage fazendo o poema. Você sabe por que eu estou mostrando esse poema para vocês? Porque simplesmente esse poema Leandro e Ero é considerado um dos melhores poemas do Bocage. Então, se você pega esse poema, você vai ter aqui dentro... Você vai ter aqui dentro elementos românticos, você vai ter elementos clássicos, porque é uma mitologia. É como se ele fizesse assim. Vamos pensar o seguinte. É como se uma série pegasse a mitologia grega. É 1700. Final ali. Naquele momento ali. O Bocage, ele vai e escreve essa narrativa mitológica, só que ele escreve essa narrativa mitológica com elementos românticos. Ele escreve com elementos do momento, popes do momento, com um pouco de liberdade, não com a forma clássica, com um verso pequeno, um verso curto, que dá todo tipo de tônica para o poema. E aí, a gente... Aqui, dá contra a torre de Ero, ele rebenta e deixa o triste corpo, a margem nua. Tu, entretanto, carinhosa amante, que fazias, oh céus! Olha que legal isso aqui. Esse elemento aqui, na análise do discurso, ok? Quando vocês encontrarem dentro de um poema, esse aposto, esse elemento apositivo aqui, que está testando um outro eu aqui dentro. A gente tem um narrador e um narratário. Não sei se vocês já ouviram falar isso. O narrador é o que narra a história, o que narra o conteúdo da história. E o narratário é uma espécie de narrador dentro do narrador. É aquele narrador que está falando com você, mas está prestando atenção em outras coisas e, de repente, ele para para fazer um comentário. Isso é bem legal. Isso tem no livro do Fiorin, chamado Astúcias da Enunciação e tem lá dois livros enormes de uma mulher chamada Emily Benveniste no curso de linguística, em livros pequenininhos, assim que... pequenininhos não, são gigantes, e que trabalha essa coisa do enunciado, enunciação, enunciador, enunciatário. Então, olha aquele recurso moderno do Boca de Montagem aqui. E você só vai conseguir fazer isso quando você é um poeta um pouco evoluído, porque você não tem uma regra. Você não é barroco, você não é clássico, você é romântico e livre. Então, eu posso fazer isso aqui. O que fazias, ó céus? O que imaginavas? Solitária, anelando, nas trevas espantosas, nos soltos ventos, alterosos mares, lias de feio azar, presságios feios, em torno a viva luz. Vamos saber o que ela estava fazendo quando o Leandro estava se ferrando? Porque o Leandro estava boiando lá, se ferrando, nadando, querendo ver. O que eu estava fazendo? Olha que pergunta boa da Bocagem. O que você está fazendo aqui, carinhosa amante? Que você deixou apagar a tocha? Coitado de se debatendo lá sem saber para onde ia, né? Olha que pergunta boa, né? Você estaria fazendo o que? Em torno a viva luz, eis de improviso, o negro insecto voou, os uniu três vezes. e a terceira apagou a esperta chama, foi no ponto funesto em que o mancebo com teu nome adoçou o extremo arranco. Do repentino assombrou a sombra espavorida, atônita, convulsa, o aegorado clarão não renovaste. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Ela está ali, ela está ali tensa e tal, e apaga a tocha. E o que é que apaga a tocha? O negro inseto voou, zuniu três vezes e apagou a esperta chama. Né? E aí, esse comentário que eu acho o top, ele joga para lá para o que está acontecendo. Foi no ponto funesto em que o mancebo com teu nome adoçou o extremo arranco. Ela ficou atônita, ela ficou preocupada. E aí, em ânsias, implorando os deuses todos e mais do que todos em que te reinava, a bem do afoito, desvelado amante, ao número indulgente, a mãe piedosa, mil incenses, mil vítimas votastes, depois cevando revoltosa ideia em terríveis imagens, hora do moço audaz e usado a rojo, reprovas contigo. Aqui falou difícil para a gente, mas é justamente se esbater, a questão esbaforida. Vamos adiantar um pouquinho que eu quero ver a parte dela. Aqui, aqui, Ero infeliz, tu pelas águas, essa parte aqui, Úmida vista, suspirando, alongas, não vês o nadador por quem desmaias, o teu bem não flutua, que já está lá no fundo, pelas ondas desertas, eis a consternação de inclinos olhos, a pedra goza areia, onde o desventurado está sem alma, que vista, que terror, as alvas carnes. Rotas nas rochas pelo embate undoso, ainda gotejam sangue, aberta a boca, parece que ainda quer, que ainda procura, chamar-te, ó Ero, murmurar teu nome, no espetáculo horrendo, mísera, tu reparas, tu, céus, não lhe acudes, tu reconheces o querido semblante, o corpo amado, você vê que o bocage, ele tem uma coisa de, é, um discurso incisivo sobre ela, né, como se ela tivesse força para realmente evitar. E aí, vamos ver o finalzinho aqui, ó, aqui, ó, vamos ver aqui, as vítimas do fado, nas angústias mortais, a linda moça, ainda estendendo os amorosos braços, tenta despertar o suspirado objeto, a piedade dos delfins nas ondas surgem, e altos sons, ó prodígio, derramando, lamentam junto à praia o duro caso, as mesmas ninfas invejosas de Ero, solução de pesar dos vítreos lares, olha aqui, ó, tinha ninfas invejosas de Ero, o marmório padrão se erige em breve, com padecidas mãos a história triste, grava, analisa a pedra, a pedra existe, mas o monstro voraz que enroia e penedos, comendo em parte a fúnebre escritura, só deixa, sou letrarte, o remate piedoso. E aí, ó, foram-lhe os algózes, os seus extremos, mortais, a menos, mas não assim. Bem, então, o que é interessante aqui? Esse é um dos poemas mais famosos do Bocage, que a gente já viu mais ou menos por que ele fez. É importante para a gente entender por que ele vai buscar elementos do romantismo, ele vai buscar elementos clássicos, vai fazer esse trabalho de reatualização, é como se hoje um cantor famoso pegasse uma letra de uma música e refizesse dentro do seu contexto atual. Então, isso foi um lance bem bacana do Bocage. E assim, só para a gente entender um pouco a linha do que o Bocage faz, para vocês entenderem um pouquinho, deixa eu ver aqui um outro, um único poema do Bocage aqui, deixa eu pegar aqui o autorretrato dele, tá? Vamos pegar aqui o autorretrato, deixa eu projetar aqui para vocês. Projetando. Peraí que vai aparecer. Então, a gente tem aqui o autorretrato dele, né? Todo artista gosta de fazer um autorretrato, né? O artista, ele tem, ele se vê em alta conta, né? Magro, de olhos azuis, carão moreno, bem servido de pés, meia ou na altura, triste de faixa, o mesmo de figura, nariz alto no meio e não pequeno, incapaz de assistir num só terreno, mais propenso a furor do que a ternura, bebendo em nível e as mãos por taça escura, de zelos infernais letal veneno. Devoto incensador de mil deidades, digo, de moças mil num só momento e somente no altar amando os frades. Eis bocage em quem luz de algum atalento saíram dele mesmo estas verdades num dia em que se achou mais pachorrento. Eu peguei isso aqui por quê? O que esse poema aqui tem de interessante? Você vai falar assim, ah, esse poema não tem tanta relevância. Tem. Porque aí você vai ver um aspecto do bocage que é importante para a literatura portuguesa. A ironia, a autodepreciação, o senso crítico. Então, você começa a ver que a literatura feita por grandes baluartes, a literatura feita de arroubos, ela dá lugar para uma literatura mais popular, de uma literatura que vai penetrar nos locais menos letrados, de uma literatura que tem humor, de uma literatura que tem características não tão densas como o barroco ou como a arcádia lusitana. E aí, automaticamente, a gente vai ter a importância desse poema para deflagrar essa característica do vocal, essa característica de ser a forma desse poema aqui, ela, os quatro, as quatro estrofes, dois quartetos e dois tercetos, nada difere, magro de olhos azuis, carão moren, de doze, bem servido de pés meião nautu, triste de facho mesmo de figo, nariz alto no meio e não pequeno. Aqui, ele faz alguns diferentes, mas tentando manter a métrica clássica. Incapaz de assistir num só terreno, dez, mais propensa ao furo do que a terno, dez, bebendo em nível e as mãos portar cisco, dez também, diz ele os infernais letal vener, dez. Então, esse aqui, você já vê que por mais que ele seja irônico, brincalhão e que vai mostrar quem era o bocage e que é isso que a literatura portuguesa precisava naquele momento, ele ainda mantém uma formatação, um formato aqui bem clássico, com a estrutura do soneto bem tradicional, dois quartetos, dois seteiros, mantendo aí os versos decacílabos. Mas sempre com esse narratário, digo, de Moças Mil, essa ironia inserida aqui dentro, que é muito importante para a gente entender um pouquinho qual o papel do bocage dentro da literatura de um modo geral pré-romântica. Logo depois do barroco a gente vai ter Arcádia Lusitana, só para a gente entender essa transição aí. Então, só para a gente poder fazer assim uma... Entendendo a linha do tempo, quando a gente estuda quando a gente estuda e vocês estudaram isso, né? Quando a gente estuda a literatura na linha, a gente estuda o barroco depois do arcadismo. Nós estudamos aí, nós pegamos firme no arcadismo. A gente ficou, alguém ficou com Tomás Antônio Gonzaga, Mário de Disseu, né? Alguém ficou, a gente fez aí uma abordagem, Basílio da Gama, Santa Rita Durão e tal, a gente teve aqui no Brasil uma arcádia, não é uma arcádia lusitana, mas a gente teve uma... um arcadismo, né? A confusão do termo arcadismo e neoclassicismo. Há estudiosos aí como Alfredo Bosa, Antônio Cândido, Davi Arriguti Júnior, os novos críticos que acabam colocando eles que meio em situações diferentes. Então, há autores arcades que não são autores neoclássicos. Por exemplo, vamos pensar o seguinte, você pega o Cláudio Manuel da Costa. O Cláudio Manuel da Costa, ele queria fazer parte da arcádia lusitana, ele queria ser arcade pela filosofia, ele usou a filosofia, ele usou a mitologia e tal. Mas você pega o Basílio da Gama, o Basílio da Gama que escreveu o Uruguai, que é aquela guerra do Uruguai e tal, que a gente, na colonização ali das missões jesuíticas, ele já não tem essa tendência da arcádia lusitana. Ele já tem uma tendência, mas ele é, poderia ser considerado neoclássico, ele não é, se você for, se vocês quiserem se libertar da crítica que a gente lê na academia, vocês vão ver que ele é mais romântico, ele tem uma estrutura clássica, ele é um mini épico, mas ele não é, ele tem uma característica romântica. Então, no Brasil, não dá para você dizer que todos foram arcades e que todos foram neoclássicos. Na verdade, a gente tem uns um pouco mais arcades e outros mais neoclássicos. E aí, a pergunta que eu vou deixar no final aqui da nossa aula, ela vai tentar juntar esses dois mundos, igual aquela série dark lá, tem dois mundos, tem um mundinho no meio, tem um mundo no meio, é um mundo que junta os dois. Então, há um momento onde a gente pode juntar de repente tanto o arcade quanto o neoclássico. A gente sabe que o neoclássico vai buscar lá atrás a mitologia, o verso mais, o formato do verso mais clássico e tudo mais, só que o arcadismo está muito ligado à política. A Arcádia Lusitana está ligada à filosofia da Arcádia, que é uma filosofia própria da Europa que a gente não teve. A gente já morava na roça, não tinha que fugir para a roça. Ninguém precisava fugir para a roça porque a gente já morava na roça. Agora, na França, a galera ia para o campo, a Leopoldina, a Carlota, aquele pessoal, os Henriques 14, 15, aquela galera toda ia para o campo plantar repolho, plantar rosas, porque era essa coisa do fuga e urba, fugir para o campo, o carpe diem, aquela coisa toda que era típico da Arcádia, que era típico do arcadismo, que era viver lá no campo. A ideia do arcadismo é muito simples, pessoal. Você só tem que pegar suas coisas, ir para o campo, reunir com outros intelectuais igual a você, discutir filosofia o dia inteiro, sentado na relva e vendo os carneirinhos nas montanhas suíças dos picos nevados. Era isso. Mas aqui no Brasil já era mais difícil, não é? Pessoal, não é, Priscila? É difícil aqui. Rondônia? Imagina ser Arcad em Rondônia. Vou sentar onde aqui? Vou sentar ali no meio da plantação de algodão, ou no meio da mata, cheia de... não é como na Europa, nos jardins, os palácios, os palácios de Versalhes e tal, aquela coisa toda construída. Então, o arcadismo tem um pouco disso. Então, o arcadismo tem um pouco dessa genialidade filosófica e aí, essa que é a questão que a gente tem que entender, como é que entra o Arcádio Lusitana, porque é ela que desdobra tudo. A gente tem dois mundos aí, a gente tem Portugal e Brasil e a Arcádia Lusitana fica no meio conectando esses dois mundos. Ela vai fazer uma conexão entre o arcadismo brasileiro e o arcadismo português. Então, quais os autores aqui que a gente tem conectividade com essa Arcádia Lusitana? A gente já sabe o Claudio Manuel da Costa tem, porque ele viajava muito. Ele viajava, ele ia para... Vocês lembram do filme Aleijadinho? Que ele buscava livros para o Aleijadinho? Não sei se vocês lembram. O Aleijadinho, ele aprendeu muito com o Claudio Manuel da Costa. O Claudio trazia livros para o Aleijadinho estudar arquitetura italiana. Porque o barroco italiano foi o melhor, pessoal. Eu estava estudando um pouco o barroco esses tempos atrás vendo um artigo do... Aquele Timothy Cloney. É um estudante barroco que descobriu barroco na América Latina. E ele estava pesquisando e ele mostrou que o... Bom, um dos barrocos mais perfeitos com maior qualidade na arquitetura de maior estilo é o italiano. O português não é muito bom porque, na verdade, o melhor barroco português que a gente teve é o que foi feito no Brasil e que foi exportado para Portugal. Muita coisa feita aqui no Brasil foi exportada para Portugal. Ao contrário do que a gente acha que Portugal... Olha que legal. Portugal exportou literatura para o Brasil. Nós importamos literatura. A nossa literatura não é da China. Ela é importada de Portugal. Porque agora tudo é da China. A nossa literatura é importada de Portugal. Só que, por outro lado, o barroco arquitetônico foi exportado para Portugal. Muitos santos feitos de barroco foram levados e falam que dentro tinha ouro escondido. Por isso que tem um santinho do pau oco. Escondia lá dentro o ouro e mandava o nosso ouro. Então, é bem interessante esse aspecto de exportação e importação do barroco. Porque, na verdade, na próxima aula eu já quero trabalhar com essa questão do arcadismo lusitano. Porque a gente deixou ele aqui meio suspenso para que a gente possa entender onde entra o bocágio. De onde o bocágio vai brotar aqui? Ele vai partir de um ponto. Então, o que vocês puderem pegar, tem o José Veríssimo, se vocês estiverem online aí, o José Veríssimo ele conta bem isso aí porque ele era da época, mais ou menos, na época não, mas ele era ali o José Veríssimo, o Silvio Romero também tem, se vocês pesquisarem assim no Google, o Silvio Romero. Hoje os textos estão todos disponíveis, né, pessoal? Talvez eu nem precise, mas eu vou deixar livre. Vocês podem pesquisar onde vocês quiserem, para responder isso para mim. O que foi a Arcádia Lusitana, que momento histórico que ela estava, quem foram os principais pensadores, a filosofia, para a próxima aula a gente ter aí uma discussão sobre isso. e aí